crise. Eu queria aqui suscitar uma instigante entrevista concedida nessa semana na carta maior pela octogenária economista Maria da Conceição Tavares. Maria da Conceição nos lança um conjunto de alertas sobre os acontecimentos e sobre a repercussão da crise mundial, alertas esses que devem ser ouvidos por todos nós. Entre os alertas, antes de falar dos alertas ditos por Maria da Conceição, vamos lembrar que ao longo de 60 anos de vida Maria da Conceição formou gerações de economistas e líderes políticos brasileiros. Entre esses líderes políticos estão a presidente Dilma Rousseff e o ex-candidato a presidente, senador e ministro José Serra. É importante ouvir os aconselhamentos dessa eminente economista referência da economia brasileira. Diz Maria da Conceição que, diferentemente da crise ocorrida em 2008, esta crise tem características bem distintas. Primeiro, pela natureza arrastada, enrustida desse longo crepúsculo, o governo fica mais uma vez a tomar medidas pontuais. Tenta mitigar a questão do câmbio para evitar a concorrência predatória das importações. Mas isso tem efeito limitado. E por que isso tem efeito limitado? Continua a brilhante economista. O governo aperta os controles aqui, mas o dólar lá fora está derretendo. Textualmente, diz Maria da Conceição. Ela afirma que o dólar está derretendo sob o peso da recessão e do imobilismo político de quem deveria tomar as rédeas da situação. Alerta também para o fato de que há diferenças desfavoráveis nas contas externas. As reservas hoje seriam basicamente formadas pela conta de capitais, não tanto pelo superávit comercial como era anteriormente. E isso significa que hoje são a contrapartida de algo fluido. Capitais que não sabemos exatamente se representam em investimento produtivo, de mais longo curso, ou se de fato são meras especulações capazes de escapar abruptamente do controle dos Estados nacionais. A situação continua no alerta, a situação estaria mais próxima da grande depressão do início do século XX, da crise econômica em 1229, do que do primeiro refluxo dessa crise econômica que nós tivemos em 2008. Ao mesmo tempo, ela, a iminente economista, адatória, a IKEA, a gente tem a ver com o que a gente tem a ver com o que a gente tem a ver com Obrigado.